Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho vou te socorrer, do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue à solidão. Mas sou um Deus que é tudo bom e tudo bem. Neste momento vou abençoar você. Seja abençoado pelo Senhor. Aleluia. Oh glória, Ele te abençoa nessa hora. Ele te abençoa. Oh Jesus, contê-lo para os corações feridos. Só tu és o consolo, o conforto. Só tu faz, só tu pode. Só tu és. Aleluia. Glória. 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 Oh Glória. O sorriso que havia em teu rosto. Pouco a pouco ele desapareceu. Diz que a tudo está perdido. Estás vivendo iludido e fantasia. Foi arremessado contra a caixa Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho vou te socorrer Do pó e das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho E estás sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vem Neste momento vou abençoar você Eu vou abençoar você Vou abençoar você Seja abençoado